Então você entra no corte de cavaleiro, você se depara com 160 unidades atualmente para recrutamento e você sempre fica naquela coisa, ah eu gostaria tanto de fechar um personagem tudo 5 ou pelo menos com suas principais skills tudo 5, mas não, é tudo 3, 4, às vezes barro no 1 ali né e você vai enfrenta o outro cara e ele tá com um personagem tudo 5 ou com suas principais skills tudo 5 e aí depois fala também, ah mas eu só estou enfrentando o peito win, porque peito win que tem personagem tudo 5 a minha conta é pro padrão do Nen, não tem nenhum personagem tudo 5 com 3 anos de jogo e não é bem assim, nesse vídeo eu vou falar pra vocês como é que faz para você ter personagem tudo 5 como você tem que priorizar os personagens e não, não é o para todos os personagens você tem que cirurgicamente falando, escolher bem os personagens que você vai sim decidir em fazer os seus investimentos e o vídeo vai ser sobre isso, sobre esse bate-papo e o porquê que eu não tenho nenhum personagem tudo 5 até hoje isso mesmo, vocês podem conferir aqui os SS então, eles vão ficar assim, demorar ficar algum aí tudo 5 né mas é isso, eu normalmente tá, pra quem acompanha aí o canal, eu fecho o treinamento de quase todos os personagens né então vai dar aí o que, eu gasto normalmente 23 livros por mês no personagem novo, quando tem um SSX, dá uma flopada, eu tenho que economizar em outros personagens mas vida segue, mas eu não tenho um personagem tudo 5 como vocês podem ver o mais próximo é o Mu né, e eu nunca gastei livro azul no Mu né e também temos aí o Afrodite, já tá quase ficando tudo 5 aí o Afrodite são personagens bem antigos né, que eu tenho aí quase tudo 5 porque eu sempre fico dando vários tiros, algumas cópias vêm pra mais de um personagem do que outros, tá certo e assim, os personagens exclusivos de banner, por exemplo, a maioria é treinamento né uma skill nível 4, uma skill nível 5, duas skill nível 4, uma nível 5 e uma nível 1 normalmente é os meus personagens e isso é a forma errada de você fazer o investimento principalmente se você é free to play ou se você é um pageant e não consegue comprar aí uma média de 20 livros azuis extras por mês pra fechar um personagem tudo 5 por mês e misericórdia fechar 80 livros quando vir um SS barra EX então, olha aí, como é que faz, é só esquipar um e pegar outro? mais ou menos, mas não é literalmente esquipar um você vai esquipar um para tentar pegar algum outro personagem e ele ficar tudo 5 mas, antes de você investir em algum personagem ou esquipar algum personagem pra investir em algum personagem que já está no jogo você também tem que escolher muito bem em quem você vai investir então, você vai ter que montar uma comp principal pra depois sair investir numa comp secundária ou substitutos ou seja, se você está querendo deixar um DPS tudo 5 ó, ele tem volume de habilidade ele está na pool porque você pode economizar alguns livros aí para não gastar livros azuis igual eu trouxe no vídeo do fim de semana passada vou deixar nos cards os melhores investimentos para fazer com livros azuis com upskill lá na troca limitada e com upskill lá no mercado da Arena de Honra então, quem está lá no volume de habilidade quem está no mercado da Arena de Honra você pode, às vezes, adiar aquele personagem para que você tenha aquele personagem que você está tanto afim um Shiro Divino, um Shun Divino um Shun MM, um 555, por exemplo para que você deixe ele bem da hora mas o lance é, não up todos os personagens bons não só, porque eles são bons como assim, Nen? então, ah, eu quero upar o Cano o Cano de Gêmeos, que ele está muito quebrado hoje no meta e é meio que unânime isso então, ele com certeza vale a pena ficar tudo seguro ele já está sendo banido, tem TVP meu que ele está sendo banido então, você vai comprando lá, junta a gema para você pegar aí, volume de habilidade dele na troca limitada até que saia a rotação consiga aí, eu não recomendo gastar Livros Azuis nele Livros Azuis é mais raro então, você vai, ao invés de você dar tiro em um banner novo, por exemplo cara, ah, vou dar tiro no Shura vou dar tiro no Sagsapuri eu acho que o Cano será melhor então, para que você vai gastar tiro no personagem se você tem o Cano, que é OP demais aqui é tipo isso, ah, aquela coisa, ah, personagem novo tenho que ter mas, se você não tem os top 1 ainda, né dos tier 1, UPado para que você vai querer pegar a 1 que talvez seja tier 2 obviamente, avalia o desempenho deixa para UPar o personagem novo somente no último dia, na terça-feira ou segunda-feira espera ver o desempenho dele no Jamel o que que os streamers, os coleguinha que pegou ele vai falar de feedback se gostou ou não embora nos primeiros dias é um pouquinho tenso, né eu, por exemplo, com o Defteros no início, eu achei ele um pouquinho flopado hoje eu já acho ele bem da hora então, a opinião pode mudar o Oneiros, achei ele da hora depois que eu joguei, achei ele ainda mais da hora embora alguns jogadores ainda não gostem então, tem esse lance também ah, mas tem o Alune o Alune é 60 livros dá para ser 52, né se você deixar ele uns 5, 4, 5 mas é um personagem que vale muito a pena, né você trocar livro azul economizar livro azul para pegar o Alune o Alune é um personagem que é fantástico também e ele é um DPS e depois temos também o Sukiô é outro personagem também muito OP 36 livros, 4, 5, 5, 5 esse aí é o Sukiô Top das Galáxias e aí, você deixa de upar o Sukiô você deixa de upar um Kano deixa de upar um Alune vamos pegar um Shura, por exemplo que eu acredito que não vai ser melhor embora nos chineses estão usando muito vamos ver como é que vai ser o Shura aí no global também você pode substituir algum desses personagens porque eu citei esses três personagens os três são atacantes ou seja, qualquer outro atacante que você tentar investir meio que você não precisaria tanto dele assim para você ter uma conta OP obviamente, você tem que ter para menos 2 por causa de um banimento se banir 2 você está ferrado mais vida segue até você ter o seu quarto atacante mas aí você vai lá vou para o Tannato para um DPS vou para o Aluneiro o Aluneiro também ele entra na barba de controle, né por exemplo e aí você toma para dentro vou para o Milo, né por exemplo e aí você toma aí um tanto de perda de Upskill vai aí o Borboletão também então está vendo como você tem que gerenciar bem os seus recursos aí para você não ficar flopando vou upar o Milo, vou upar o Cano vou upar a Alune não, você só tem que upar alguns personagens ah, mas eu estou querendo agora Curandeiro vou querer o Hypnos Odisseus e vou também querer a Saori você não precisa de 3 Curandeiro óbvio que é interessante você ter 3 Curandeiros mas a gente sabe que não vai ter livro para todo mundo a Saori se depender do Mercadaria de Honra não sei se ela está no volume de habilidade agora mas a Saori vai demorar muito tempo mas dá para você pegar por exemplo uma Saori que é bregalo e você decide Odisseus ou Hypnos quem que você vai completar o CR primeiro pronto, você não precisa ter o Hypnos ou o Xeus imediato na sua conta você precisa ter 2 Curandeiro um foi banido você tem o outro aí também né eu sou mais o Xeus e Hypnos né mas a Saori é muito mais barata talvez você nem gaste livros azuis né só desperta ela e boa também ah, eu gostaria de um suporte para dar maior sobrevivência para o meu time ah, quem que tem ah, temos aqui a Persephone por exemplo temos aqui também o Shun temos o Shiryu temos também o Shun MM que embora é Curandeiro ele também pode entrar nessa vibe aí de proteção para atacar dano não precisa ter os 4 você precisa aí de ter pelo menos 2 jurei um Shiryu Divino e um Shun MM por exemplo Shiryu que é um suporte de EPS o Shun Divino também é muito bom ele é barato mas aí você não vai querer ter ele tudo 5 esse exemplo que eu estou citando aqui para você porque o Shiryu e o Shun eu já acho eles mais top tier do que o Shun Divino nesse exemplo por exemplo então você vai escolher um ou outro você não vai upar todo mundo ah, chegou o controle eu tenho que ter controle na minha conta os controles são os mais baratos aqui diga-se de passagem temos o Ayakos que dá para jogar praticamente full 1 só despertar a armadura dele e depois é opcional você melhorar o dano dele ou não você aguarda sair algumas cópias do Ayakos e também temos o Camus Divino que esse sim vai gastar aí muitos livros para você você não precisa ter o Camus Divino tudo 5 obviamente tudo 5 vai ficar muito OP para melhorar os acertos de status dele o meu que está aqui está bem bacana esses upscue aí mas você não precisa ter por exemplo o Minus você não vai precisar ter também outro controle aqui que nós temos o Yorga Divino você não precisa ter todos os personagens é legal ter todos os personagens é legal mas você não vai precisar você não vai usar todos eu por exemplo controle eu só uso o Ayakos e Camus acabou não uso mais outros personagens aqui eu não uso o Sorrento ou uso o Sorrento para brincar fazer vídeo uso o GM para brincar para fazer vídeo ou uso o Mu para brincar para fazer vídeo mas não é um personagem que é essencial na minha conta eu quando quero subir de rank por exemplo eu não uso esses personagens então às vezes nós queremos ter personagens que a gente gostaria de jogar mas eles não são meta e depois a gente reclama que a gente não tem livro não tem upskill para estar esse personagem mas igual eu o Mu eu nunca upei ele em um momento no game vai demorar muito vai demorar muito você vai despertar você vai conseguir várias cópias desse personagem dando tiro em algum banner e aí você vai deixar o personagem aí minimamente jogável você vai lá e brinca com ele quando você principalmente não tiver afim de subir de rank né que é uma coisa chata aí para muitos jogadores eu pelo menos acho muito chato subir de rank então só desses exemplos que eu citei aqui para vocês não deu nem 15 personagens para você selecionar entendeu o espírito da coisa então o lance é não é quantidade e sim qualidade então o Shura ele pode ser meta? pode mas aí você escolhendo o Shura você deixa de upar outro personagem já vou upar o Shura e deixar de upar o Sukiyo vou upar o Shura para deixar upar o Alune né se o Shura realmente for top assim que eu ainda acho que ele vai não sei eu não tenho assim expectativas tão altas do Shura né mas tem jogadores que estão com expectativa alta no Shura as gameplays do China tem muito Shura e é isso né do referente ao Shura vamos ver se o Oneiros ele limitou mais no chinês no global não deu muito Oneiros né então tem esse lance às vezes muda um pouquinho não tanto mas muda um pouquinho aí da gameplay do chinês para o global também e esse aí é o bate-papo que eu gostaria de falar para vocês eu gostaria de umas estratégias bem mais pontuais o Yoga Dourado é uma estratégia pontual mas é uma estratégia pontual que não é meta é uns combinhos legal né que você vai ter a Sasha também oferece umas comps legais mas ela não é tão essencial ela é limitada a comp o personagem com limitações de comp é estranho exceto a Artemis né porque tem vários metas que combinam aí com a Artemis também mas se você não quiser gastar muitos livros na Artemis você bane ela e vida segue né porque se você quer upar a Artemis você tem que ter alguns outros personagens e se você tá aí com todos os personagens no game mas tá igual eu não tem nenhum personagem todos os cinco reflita sobre isso vê se vai valer a pena você esquipar algum personagem para comprar mais livros azuis para o pause que você já tem aqui né no game e seria isso sempre focando no gatinho da fortuna esquipa a banner aí e junte livro palpar os personagens antigos que ainda são meta que você não tenha não fica nessa euforia tipo ah todo stream vai lá e pega os banners novos mas a gente pega também para trazer conteúdo e mesmo eu trazendo as vezes o conteúdo pouco atrasado já que eu pego muitas vezes o banner na terça-feira para não flopar as minhas gemas já que eu sou free to play e não gasto dinheiro então tem que ter minhas gemas para pegar os novos banners eu trago lá um personagem minimamente jogável para vocês mesmo para tentar trazer algumas games para eles legais não é o que acontece com todos igual foi com gestalt e mesmo com os upskills de treinamento ele ainda é uma vergonha ainda na minha conta mas seria isso tem algum personagem ou outro pontual o Nibana que vai ser barato o Sagsapuri eu vou trazer um vídeo de upskills dele eu já saio o vídeo de upskills do Sagsapuri para você tentar economizar alguns livros no Sagsapuri para tentar investir em algum outro personagem infelizmente o Shura ele é caro então se você está querendo pegar o Shura você vai gastar mais de 20 livros possivelmente no Shura e assim anulando qualquer outro investimento que você poderia fazer em personagens antigos também mas é isso priorize sempre os metas vê se os lançamentos novos vão superar os metas antigos porque se não superar você está investindo em algum personagem que poderá ficar mais obsoleto igual o Defteros é legal Defteros foi legal mas dá para jogar sem o Defteros o Cardia foi um investimento assim horroroso não tenho nenhum vídeo que o Cardia mita aqui eu tenho uns 4 5 vídeos o Cardia só passa vergonha cara que roiva desse cara foi meus investimentos tudo embora e tem outros que você tem que fazer muito investimento o meu Aldebaran não é bem upado tem aqui o treinamento que eu falei para vocês né e está ruim não gosto do meu Aldebaran o Aldebaran dos inimigos mita o meu passa vergonha e eu não uso o Aldebaran mesmo sabendo que ele é top meta mas é isso tente analisar muito bem os próximos lançamentos para ver se vai valer a pena esquipar ou não e essa aí é a dica né você vai ter que esquipar algum personagem se você não está conseguindo deixar os personagens todos 5 senão você vai ficar com vários skills 3, 4, 5 e 1 aí nos personagens beleza eu espero aí que eu vou falar né espero aí que vocês tenham entrado aí um pouquinho em reflexão confira aí vídeo tier list do meu canal de outros canais aí também lembrando que tem um tanto de canais aí na descrição que vocês podem consultar que alguns fazem tier list também descendente good vibe games eles normalmente trazem tier list mensais eu trago pontualmente aqui para vocês né as minhas tier list às vezes temática com alguma com alguma classe curandeiro DPS às vezes eu trago geral aí para vocês vou ver se eu trago essa semana ou se eu já tiver trago já postei vou deixar nos caras também mas seria isso verifica aí tier list ver quem que está batendo mais aí com os tier list porque tier list é opinião pessoal tá a menos que a gente esteja avaliando uma outra tier list e nós que criamos a tier list é pessoal então a minha tier list a meu ponto de vista pode ser diferente dos outros canais e aí você bate o que que tem de informações coincidindo né e aí você reflita é realmente o que eles estão falando está fazendo sentido ou não para você priorizar os investimentos em livros azuis fechou então é isso espero muito que vocês tenham curtido esse bate-papo se vocês quiserem mais vídeos de bate-papo deixa aí alguns assuntos quem sabe o seu comentário pode virar um novo vídeo aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo fui